E aí, comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E no Café com o Comandante, o que eu faço? Eu respondo as suas perguntas. É mais ou menos assim que funciona, né? Imagina que você tá aí na tua casa. Não, imagina que a gente tá junto, tá? E a gente tá tomando um café. E aí, tomando esse café, você vai me fazer uma pergunta. E aí, eu vou responder essa sua pergunta. Então, é mais ou menos isso. Só que a gente não tá junto, você tá aí na tua casa, ó. Eu tô aqui tomando o meu café. É café de verdade, tá? Enfim, eu vou responder a sua pergunta. Pra você ter a tua pergunta respondida, você tem que fazer algumas coisas. Primeira coisa, se inscreve no canal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, compartilha com um monte de gente. E terceira coisa, ativa a sineta, porque quando eu responder a tua pergunta, você vai ser comunicado que isso aconteceu. Então, vai lá, vai lá, se inscreve no canal, tá? Então, é o seguinte, se você quer ter uma pergunta respondida, é só colocar ela aqui. Minha equipe vai olhar, vai ver a pergunta, vai separar, vai mandar pra mim e eu vou responder, tá? E esse café com o comandante, ele é o primeiro da minha volta, desde quando eu voltei de férias. Primeiro café com o comandante. Na verdade, no meio das minhas férias, eu vim aqui gravar um café com o comandante, senão vocês iam ficar sem essa série e a gente tem um compromisso de subir o conteúdo sem falhar, né? Então, eu vim no meio das minhas férias gravar aqui um conteúdo. Mas hoje eu tô voltando de férias e aconteceu um ocorrido, você não perguntou, mas eu vou responder, tá? Eu arrebentei o tendão do adutor na minha perna, rompeu. Tô mancando aqui, vou ter que fazer um tratamento aqui meio, enfim, complicado. Rompeu o tendão do adutor direito, é o maior tendão que a gente tem no corpo, né? Mas, ó, mesmo com o tendão detonado, eu tô aqui gravando um café com o comandante com vocês, tá? E olha só, hoje em especial tem três perguntas muito massa. Gostei demais dessas perguntas aqui. Eu vou dar a minha opinião, eu não vou nem falar que eu vou responder. Eu vou dar a minha opinião sobre essas perguntas, tá? Então, ó, a primeira pergunta veio do Marcelo Trolege. Talvez você já tenha percebido isso e eu vou ter que trabalhar isso. Olha só o lance, né? A gente tem que trabalhar e desenvolver algumas habilidades, desaprender algumas coisas pra poder aprender outras, né? Eu andei percebendo quando o garu, o garu é quem tá atrás dessa câmera e fica me filmando. Eu andei percebendo que às vezes quando ele me filma e eu tô lendo alguma coisa, eu fico com uma cara brava. Quer uma imagem com cara brava aí, ô garu, pra você colocar? Fico com uma cara de bravo mesmo, né? E a minha filha, Manu, de oito anos, ela veio falando pra mim, ó, minha filha fez oito anos domingo, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, faz dois dias que ela fez aniversário. E ela falou pra mim que de vez em quando eu fico com cara de bravo. E agora ela começou a fazer assim, toda vez que eu tô lendo alguma coisa, ela fala, pai, vamos melhorar essa cara aí que você tá com cara de bravo? Não é exatamente assim que ela fala, mas ela fala, pai, você tá com algum problema? Vamos melhorar essa cara? E às vezes eu, talvez, quando eu vou ler aqui, eu fico com cara de bravo. Será que eu fico com cara de bravo na hora que eu vou ler, garu? Fico? Então, se você já percebeu isso e você me vê com cara de bravo, escreve aqui nos comentários, tá com cara de bravo, tá? E aí eu vou me policiando pra resolver isso daí. Porque uma coisa que eu sei é, eu aprendi a fazer isso, agora desaprender a fazer isso é bem difícil, eu preciso desaprender a conta que tu ajuda. Vamos responder as perguntas? Massas perguntas aqui. Vou tentar não ficar com cara de bravo enquanto eu dei, beleza? Ai, ai, ai. Leonardo troleje, ele fala assim, Marcelo, como definir o salário de um gerente comercial? É normal ele ganhar menos que um vendedor que bate metas? Sei que a pergunta é complexa. E vou dar minha opinião sobre isso, como eu falei, não dá pra responder, a gente tem que dar opinião, né? Pra gente que tá fazendo a gestão da empresa, essa é uma questão, não é uma questão, né? É uma situação meio conflituosa. Então, via de regra, quem vai ser o gerente comercial? Normalmente é um cara que trabalha... Enfim, dependendo da política da tua empresa, o cara ele é um vendedor, é um excelente vendedor, e por ele ser um excelente vendedor, ele é promovido a gerente comercial. Via de regra é isso, nem sempre é isso. Muitas empresas trazem um gerente comercial de fora, não necessariamente promove o melhor vendedor a gerente comercial. Enfim, não importa qual a situação, se o cara tá sendo promovido ou não, né? Porque a gente fala assim, né? Às vezes o cara, né, ele pode descer pra cima ou ele pode subir pra baixo. Nossa, que confuso isso, né? O que que é subir pra baixo? O cara é promovido e vai ganhar menos do que ele ganhava tendo recebido essa promoção, né? É muito louco isso, né? E às vezes, né, o cara, ele desce pra cima, né? Enfim, ele tem um cargo, ele muda de posição, né? Teoricamente, ou em termos de estátua, é uma posição menor, mas ele ganha mais nessa outra posição. Então, eu vejo essas coisas acontecendo de vez em quando nas empresas. Exatamente isso aconteceu aqui no IAG. Então, a gente tinha o João, que era o nosso primeiro vendedor, nosso vendedor que mais tinha resultado, mas ele tinha uma vontade, um desejo de se tornar gerente comercial, né? E a gente fez um plano de desenvolvimento pra ele se tornar gerente comercial. Só que acontece, em termos de salário fixo, o salário do gerente comercial é cinco vezes ou mais o salário fixo de um vendedor. Só que o vendedor, vendedor que é vendedor, né, ele não trabalha pelo salário fixo, ele trabalha pela comissão, pelo variável. E dependendo do resultado dele, né, o resultado dele, o salário dele vai ser muito maior, né, o variável do que o fixo. Então, o gerente comercial, em termos de salário fixo, ele ganha muito mais do que um vendedor. Porém, em termos de remuneração variável, às vezes o vendedor, não estou dizendo que é uma regra, mas se o vendedor for fora de série, muitas vezes ele vai ganhar mais do que o gerente. Muitas vezes ele vai ganhar mais do que o gerente. E isso é um pouco complicado, né? Mas a grande verdade é que é assim que funciona em muitas empresas. Eu vejo isso acontecendo não só na minha empresa, mas já vi acontecendo em outras empresas. E aí a gente fica numa dificuldade. Como lidar com essa situação? Então você tem duas maneiras de lidar com essa situação. Primeira, cara, deixa bem claro qual é a regra do jogo. O gerente comercial, ele vai ter um salário melhor, vai ter alguns benefícios. Enfim, se ele lidera outras pessoas, ele tem um cargo de confiança. Por ter um cargo de confiança, ele tem 40% a mais de remuneração, de acordo com a legislação brasileira. E pronto, ele sabe mais ou menos como que é. Algumas empresas, o gerente comercial também ganha comissão em cima do que todo o time vende. Algumas empresas fazem isso. Não é o meu caso, tá? Eu não faço isso. E aí ele consegue manter uma boa remuneração. Mas pensa, às vezes um vendedor individual, ele vai ter uma comissão X%. Vou dar um exemplo aqui, que não é exatamente esse. 3% de comissão, tá? E o gerente comercial, em cima do que todo mundo vende, ele vai ter uma comissão lá de 0,5%. Mesmo assim, ele tem uma comissão em cima de todos os vendedores. Às vezes, um vendedor individual pode ser, ser o cara que bate meta, vende muito, né? Alta performance. Ele vai ter aceleradores conforme ele vai aumentando os resultados. Muitas vezes ele pode ganhar mais do que um gerente comercial. É conflituoso isso? Depende. Se as regras do jogo for claro, se a pessoa que está assumindo esse cargo entender a clareza das regras do jogo, talvez você não tenha esse problema, tá? Se as regras não for tão claro, talvez você tenha algum conflito. O que você vai ter que fazer? Lidar com o conflito, né? A maneira que a gente faz isso é a gente ter muita clareza. Ei, você está sabendo que ao ser promovido para a gente comercial, pode ser que eventualmente em alguns meses, você vai ter um vendedor que vai ganhar mais que você, talvez o dobro do que você ganha, né? E a pessoa sabe como é o jogo, combinou, fez um bom acordo, beleza. Mas, enfim, eu sei que é conflituoso esse tipo de coisa. Foi para mim, né? Provavelmente deve estar sendo para você, mas isso daí foi conflituoso para mim lidar com isso, né? Porque qual que é a decisão? Pago comissão para o gerente comercial ou não pago comissão para o gerente comercial? No nosso caso, a gente não paga. Ele tem uma bonificação, uma remuneração variável no final do ano que se atingir as metas do comercial, ele vai receber uma remuneração variável, não é uma comissão, é uma remuneração variável, que são múltiplos do salário. Como o salário dele é muito maior do que o vendedor, no final do ano ele recebe lá uma... Pelo menos esse ano foi assim, né? Espero que seja assim todos os anos aí pela frente. Então, você vai ter vários mecanismos, não existe uma única regra, tem que ter qual a cultura da sua empresa, né? E você tem que ter fit com quem você está contratando para poder fazer essas coisas funcionarem, tá? Então, existem vários mecanismos e recursos para você lidar com isso, mas uma vez que você tomou a decisão, você vai ter que ter muita clareza e deixar isso claro para todo mundo. E o que pode acontecer é, vão ter pessoas que vão querer trabalhar neste modelo, vão ter pessoas que vão desengajar desse modelo, e eventualmente pode acontecer de você perder um gerente comercial que se tornou um vendedor, porque não acha justo. Só que isso não está no nosso controle, né? O que está no nosso controle é tomar decisão, deixar regras claras e seguir firme no plano. Beleza? Então é isso. Tem uma segunda pergunta aqui que eu também achei massa essa pergunta, tá? Olha só, a pergunta foi do... Emival, o Júnior... Fiz cara de bravo agora? Fiz. É porque, gente, eu acho que eu preciso pegar meu óculos, porque quando eu vou ler aqui, por que eu acho que eu faço cara de bravo? Porque eu vou ler, eu enxergo, aí eu faço assim para concentrar e ler. Eu acho que eu fico cara de bravo. Ou é porque eu sou bravo mesmo, tá? Talvez eu vou assumir que eu sou bravo mesmo, e aí fica mais fácil, tá? Emival, Júnior... Como dividir tarefas? Quando enxergar que aquele funcionário que só reclama está certo? Em relação à demanda de serviço de empregado aí. Vamos lá, tá? Talvez o jeito que você colocou é um viés. Talvez sim, talvez não. Porque você fala, aquele funcionário que só reclama. Então é um viés, aquele funcionário só reclama em relação à demanda da tarefa. Como eu vou saber se ele está certo ou não? Então, isso é uma coisa, é um comportamento bastante difícil para muitas pessoas, tá? Inclusive, eu já fui assim, não sei se eu ainda sou. Muitas vezes, o colaborador, ele não tem um espaço onde ele é ouvido. Ele não tem uma via de comunicação onde ele pode expor as ideias dele, né? E ser ouvido. E aí, o que acontece? Ele tende a começar a reclamar, porque ele não tem esse canal de comunicação onde ele pode expor, tá? Se isso acontecer, eu acho que o problema é mais com você do que com ele. Então você tem que abrir um canal de comunicação onde você ouve e você dá um feedback. Porque é o seguinte, ouvir o funcionário não significa, não significa necessariamente que tudo que você falar eu vou ouvir e eu vou fazer. Significa, eu vou ouvir, vou levar em consideração, mas a decisão é minha. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. mas você precisa pelo menos ter essa linha de comunicação. E aí fica mais fácil para você fazer isso. Ouve, pega o feedback, entenda o contexto, aí você dá a resposta uma vez que você, antes de responder, entendeu o contexto. Só uma boa coisa para fazer. Então, pode ser que você esteja enviesado. Então, você precisa tirar o viés. Agora, tem funcionário que só reclama mesmo. Tem funcionário que faz o corpo mole e só reclama, só reclama, só reclama. E aí cabe a sua observação de entender se esse funcionário que só reclama em relação à demanda de trabalho, ele tem boa performance ou não. Se ele não tiver boa performance, se estiver reclamando da demanda de trabalho, aí você tem que fazer o papel de dono. Por que eu falo isso? Eu já tive, na minha história, pessoas que estavam lotadas de trabalho, pessoas que performam muito bem. A pessoa está lotada de trabalho, você dá mais trabalho para ela e ela continua te entregando, te entregando, te entregando. Inacreditável, né? Em um momento da minha vida eu até falei, cara, você tem alguma coisa para fazer? Cata aquele funcionário que está mais lotado de coisa, que resolve tudo e dá para ele porque esse cara vai fazer, né? Cuidado com aquele que não está fazendo nada porque pode ser que ele não te entregue. Não que isso seja uma regra. Porque existem muitas pessoas que usam vários argumentos para falar que não fez as coisas porque não dá tempo. Porém, olha o que eu já vi. Do mesmo jeito que eu já tive funcionário que estava lotado, eu sei que esse funcionário está sobrecarregado, eu dava mais uma coisa para essa pessoa e ela dava conta, eu já tive funcionários que tudo reclamam que não tem tempo, que está sobrecarregado. Só que o que acontece, esse funcionário cata o telefone, liga para a namorada, para o namorado, para a mãe, para o pai, para a mãe, fica duas horas no telefone, três horas no telefone, essa pessoa levanta, vai tomar um café, fica meia hora trocando ideia no café e aí quando você dá alguma coisa para ele, ele fala que ele está sobrecarregado. Agora, olha o ponto, você como líder, se você observa que essa pessoa fica duas horas no telefone, meia hora no telefone, quarenta minutos no telefone, você observa que essa pessoa levanta, vai tomar um café, fica vinte, tem vinte minutos de café, ela faz quarenta de café. Você percebe que essa pessoa senta na mesa e fica batendo papo em vez de estar trabalhando. e quando você vai falar alguma coisa para ela, ela fala que está sobrecarregada, aí você tem que fazer o teu papel de dono, e pontuar. Então, a gente tem o podcast que a gente fala sobre feedback, você dá feedback para a pessoa, você fala, olha cara, todo vídeo que eu peço um negócio para você, você fala que está sobrecarregado, mas você pega o telefone, fica meia hora no telefone, você está toda hora no WhatsApp, você levanta para tomar um café, você tem vinte minutos de café, você faz quarenta minutos, você volta para a mesa, você senta na mesa, fica conversando ao invés de começar a trabalhar e está falando que está sobrecarregado. Agora, eu te devolvo a pergunta, qual tipo de funcionário você tem? Aquele primeiro que faz um monte de coisa e porque você sabe que para essa pessoa missão dada, missão cumprida, aí você está dando mais coisa para ela e aí por isso ela está reclamando que está sobrecarregada, então você tem que ouvir isso, entender, abrir uma via de comunicação, negociar com esses funcionários, de repente você vai colocar alguém para ajudar ainda ou não, enfim, negociar uma saída. Agora outra coisa é, você está vendo que a pessoa não tem performance, que a pessoa enrola e quando você dá mais alguma coisa para fazer, ela fala que está sobrecarregada, aí realmente você não está enviesado, mas o que você precisa fazer é ter o papel de líder e resolver a parada. Beleza? Então, gostei de dizer a minha opinião sobre essa pergunta, queria saber a sua opinião sobre isso daí. Tá? Beleza, vamos agora, tem a pergunta do nosso comandante William Oliveira, vou tentar ler aqui sem fazer cara feio, né? Mas é que as letrinhas estão pequenininhas, será que tem como aumentar as letrinhas aqui? Não, não tem. Então, vamos lá. Fala comandante, estamos focados na implantação de uma cultura forte, parabéns, é isso aí. Temos um processo seletivo com várias etapas antes da entrevista. Em uma contratação recente, o funcionário pergunta, qual será o meu cargo? Um balde de água fria ou essa visão é algo comum no mercado que pode ser tratado como uma purificação cultural? Grande abraço. William, muito boa a tua pergunta, porém eu fiquei com algumas dúvidas na cabeça aqui, porque é o seguinte, vamos lá, quando a gente, a gente tem os podcasts que falam de engajamento, eu não sei agora qual o número do podcast, mas a gente tem um podcast que fala do primeiro item de engajamento, vou colocar ele aqui, eu não sei se é aqui na verdade, ou se é aqui, em algum lugar vai aparecer, você pode ouvir esse podcast sobre engajamento. Mas olha só, uma das coisas que as pessoas precisam ter para ter resultado, pergunta número um do engajamento do nosso podcast engajamento é, eu tenho clareza do que eu sou pago para fazer? Eu tenho clareza de qual é o meu trabalho? Essa é a base do engajamento, a pessoa ter clareza do que ela precisa fazer, do que ela precisa entregar. Essa é a pergunta número um do engajamento. Então imagina que você vai para um processo seletivo e você não sabe exatamente para que estão te contratando. eu vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma falha no processo seletivo. Porque se eu participei de várias entrevistas e aí quando chega na última entrevista eu vou virar para a pessoa e eu vou falar ei cara, para que você está me contratando? Qual o cargo? Talvez eu ache que seja um problema no teu processo de contratação. É lógico que você pode abrir uma vaga, a pessoa se candidatar àquela vaga, no meio do caminho você identificar que ela tem perfil para outra coisa, igual já aconteceu. A gente uma vez contratou, tinha uma vaga de designer aberto, a pessoa estava participando do processo seletivo para ser designer, a gente contratou essa pessoa como editora de vídeo e está no nosso time até hoje. Então isso acontece, mas aí você deixa claro para a pessoa, olha, você estava participando do processo seletivo para a vaga de designer, mas eu acho que você tem habilidades para fazer a parte de edição de vídeo, o que você acha? Você topa? Isso pode acontecer, mas o que eu entendo que não é um problema de fit cultural, é um problema de clareza que a pessoa tem que ter antes de entrar nesse processo seletivo na sua empresa. Então, o que eu faço, o que eu diria para você? Você precisa ter o que a gente chama no IAG de um RCF, que é uma responsabilidade chave da função. Então, esse é um documento onde você descreve qual que é a missão desse cara, porque por trás do cargo você tem uma missão, qual que é a missão deste cargo, qual que é a missão desta função, onde você descreve isso, quais são as metas que a pessoa precisa atender, o que essa pessoa vai fazer se ela for trabalhar nesse cargo ou nessa função e quais as competências que você está buscando. Quem é essa pessoa? Que competência ela tem que ter? Tanto competências técnicas como competências comportamentais. no mundo dos negócios hoje as pessoas usam palavras difíceis e elas vão falar lá soft skills e hard skills, tá? Para a gente usar a nossa linguagem que é muito clara, muito simples e objetiva é habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para eu falar opa, achei o candidato ideal. Então, uma vez que você tem um RCF, uma coisa muito bem definida, a pessoa, quando ela entra no processo seletivo ela tem clareza de qual a função que ela vai exercer, qual o cargo, qual a função, qual que é a missão da função, quais são as metas, o que ele vai ajudar a construir, quais as atividades que ele vai fazer e o que ele precisa ter de conhecimento tanto técnico quanto habilidades comportamentais para ele se dar bem nessa função. Então, isso é dever da sua empresa fazer isso. Se você tiver isso muito bem feito, talvez você elimine esse problema que você falou, mas enfim, como eu disse, muito boa a pergunta, por que eu falo que é muito boa? Porque pode ser que nesse momento muitos comandantes estejam contratando pessoas onde não é claro para a pessoa o que ela deve fazer. E aí, talvez, isso acontecendo, você pode ser que você esteja perdendo bons candidatos no teu funil de contratação simplesmente por não deixar claro para a pessoa o que ela precisa. Então é isso, comandante, se você gostou, se você gostou das três comentários sobre as perguntas que vocês fizeram, ou a minha opinião, ou a minha resposta, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o seu amigo ou com o seu sócio que precisa ouvir isso. E se você quiser ter, você que está assistindo agora, se você quiser ter a tua pergunta respondida, deixa ela aqui embaixo, o pessoal do Brutinho vai me passar e eu vou expor para vocês. é isso aí, valeu!